E pra você que já conhece carro multimarcas, o seu melhor negócio com ofertas imperdíveis essa semana. Você que é fã da linha Volkswagen, temos um Gol, motor 1.6, único dono, raridade o carro, bem novinho. Quer fazer sem entrada? Carro multimarcas faz, parcelinha de 698, sem entrada. Honda Fit LX 2007, automático, o carro é muito novo, impecável. Pequena entradinha, mais parcelas de 698. Essa eu não vou falar, é entrada, tem que vir na loja conferir. E pra você que não conhece a carro multimarcas, estamos na Avenida Washington Wills, número 866, no Jardim Faculdade. Quer mais informações, detalhes, temos várias opções de carro, 100% financiado, consulte o nosso WhatsApp 159967002. Venha para a carro multimarcas!